Estou de volta com o Mais Design, nesse especial do Prêmio Mais Design 2023. Aqui grandes empresários foram premiados essa noite. E é claro que contamos também com grandes fornecedores que fizeram dessa noite realmente incrível. A terceira edição do Prêmio Mais Design reuniu os melhores do segmento decor. Os empresários receberam o belíssimo troféu, com design moderno, dobradura em aço e base em madeira, que tem assinatura do designer e artista plástico Ivan Coelho, em parceria com o Daniel Palmeira e execução da empresa Composição Comunicação Visual. De mãos dadas com a tecnologia, a sustentabilidade e o design, as potentes marcas de carros BYD e Lexus apresentaram seus modelos híbrido e elétrico numa conexão surpreendente. Música 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 O projeto de decoração do Lebiv Master ficou por conta do decorador de eventos Renato Almeida, que esse ano superou todas as expectativas com uma ambientação moderna, biofílica e muito aconchegante. Na entrada, um corredor de 20 metros de comprimento, com arte visual personalizada da única cenografia, além da cabine instagramável que foi utilizada para nossas gravações. Renato Almeida também fez todo o projeto de ambientação dos lounges, com curadoria impecável dos móveis e adornos, selecionados nas lojas Móveis Conquista, Caderode e Império dos Móveis. O nosso Open Bar, funcase à parte. O talento e criatividade da Uepa Drinks ofereceu drinks personalizados, com o logo de cada empresa premiada. Ah, e os drinks foram elaborados com o gin e o rum da destilaria capixaba Zuki, produtos de qualidade internacional. Um brinde a todos os premiados. Música 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 Prêmio Mais Design 2023. Essa foi uma edição super especial, mas eu conto com a sua participação, com a sua audiência nos próximos programas, que a gente vai continuar apresentando a você aqui um pouco mais de tudo o que aconteceu aqui nessa festa. O Oscar da Arquitetura, Decoração e Construção. Com empresários de alta performance, com empresas realmente importantes para o segmento. E é claro, eu quero deixar aqui toda a minha gratidão, porque eu estou muito feliz e emocionada com tudo isso que a gente pôde entregar aqui nessa noite. Aos nossos patrocinadores, fornecedores e também aos nossos apoiadores do prêmio Mais Design. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo programa. Música